Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, comecemos pelo salário mínimo nacional. Em março do ano passado, eu confrontei o Primeiro-Ministro com um consenso que existe e já existia na sociedade portuguesa, tanto com os partidos de oposição como com os sindicatos e representantes das confederações empresariais, no sentido de aumentar o salário mínimo nacional em concertação social. O Primeiro-Ministro, no dia 6 de março do ano passado, disse-me que essa era uma política errada e que o que se deveria fazer, se fosse possível, era diminuir o salário mínimo nacional. E, portanto, isso é o que o Sr. disse em março do ano passado. Mas o país e os portugueses já estão habituados à sua palavra. Agora, no último debate quinzenal, quando eu aqui o confrontei e voltei a dizer-lhe que era importante aumentar o salário mínimo nacional, para darmos um pouco mais de rendimento aos portugueses, enquanto eu falava, o Primeiro-Ministro fez um à parte. E eu vou partilhá-lo com a Câmara. Enquanto eu defendia o aumento do salário mínimo nacional, o Primeiro-Ministro que ali está sentado dizia assim, Ainda bem que há eleições. Pois bem, foi o Primeiro-Ministro que, passado dois dias, veio publicamente admitir que era necessário aumentar o salário mínimo nacional a um mês e meio de eleições para o Parlamento Europeu. Está tudo dito sobre a importância que o Primeiro-Ministro dá ao salário mínimo nacional. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, desengane-se se julgava que nós fugíamos aqui no PS ao que se passou hoje com a emissão de dívida do nosso país. E desenganem-se os que esperavam que aqui criticássemos o resultado dessa emissão de dívida. O que é bom para Portugal é bom para o Partido Socialista. E quero dizê-lo aqui com esta clareza. Com esta clareza. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, agora dizer ou insinuar que se deve à brilhante política orçamental do seu Governo, isso é que nós não entramos. Porque isso é iludir e enganar os portugueses. Muito bem. E vou explicar. E vou explicar, Sr. Primeiro-Ministro. Primeiro. Esperem lá. Primeiro. Primeiro. Vão todos ouvir, Srs. Deputados. Não se incomoda. Março do ano passado, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Ministro das Finanças dizia que o Governo fixou um dia para o regresso de Portugal aos mercados financeiros. Será o dia 23 de setembro de 2013. Uma segunda-feira. No mesmo mês, o Primeiro-Ministro dizia A imprensa sueca já dissemos que vamos voltar aos mercados da dívida em setembro de 2013. E é o que vai acontecer. Nessa altura, isto é, em setembro de 2013, deixaremos de precisar de financiamento externo para a nossa economia. Quer dizer, Primeiro-Ministro, que falhou na sua data. Segundo, segundo, como é normal, basta ver vários gráficos, são simples, há uma descida generalizada dos juros dos países periféricos da Zona Euro. E isso deve-se essencialmente a duas razões. Em primeiro lugar, ao excesso de liquidez que existe. E, em segundo lugar, como sempre reivindicámos, há um aumento do papel do Banco Central Europeu no combate à especulação financeira. Aliás, só assim é que se explica que os mercados não tenham uma atitude racional em relação à evolução da dívida. O que seria normal era que, quando a dívida pública dos países aumentasse, as taxas de juros aumentassem. E, quando a dívida dos países diminuíssem, a taxa de juros também devia diminuir. Ora, ocorreu precisamente o contrário. Isto é, a dívida de Portugal, tal como a da Grécia ou a da Espanha, aumentaram, mas a taxa de juros diminuiu. Isto não se deve a nenhum milagre, Sr. Primeiro-Ministro. E deve-se simplesmente ao excesso de liquidez que há nos mercados e ao facto do Banco Central Europeu ter dito com muita clareza, através da voz do seu Presidente, que iria combater a especulação financeira. Coisa que o Sr. nunca quis admitir. Coisa que o Sr. nunca quis admitir. Mas, o que é que os portugueses esperavam? Num aumento em que as taxas de juros diminuem, que diminuíssem e se aliviassem os sacrifícios dos portugueses. Mas não é isso que vai acontecer. Bastou ontem uma reunião com a Troika para perceber que o programa até podia já ter acabado ontem. Pode acabar hoje ou pode acabar amanhã. Mas, infelizmente, a austeridade vai continuar e os cortes vão perseguir. E esta é a primeira pergunta que eu tenho a fazer ao Primeiro-Ministro. Hoje ficámos a saber que a Troika disse em concertação social, ou melhor, na reunião com os parceiros sociais, que daqui a seis meses haverá uma avaliação independente do programa de ajustamento. O que é isto, Sr. Primeiro-Ministro? Dentro de meio ano, haverá uma avaliação independente do programa de ajustamento? Quer dizer que Portugal vai continuar sob observação? Sobre avaliação externa? Quem é que decidiu esta avaliação? Como é que isto acontece? E qual é a posição do Primeiro-Ministro sobre esta matéria? Vai ou não haver esta avaliação independente? Obrigado. Obrigado. Obrigado.